Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e Feliz Páscoa pra vocês! Gente, hoje é Páscoa esse vídeo sim, tá sendo gravado hoje pra postar hoje, gente. Há dois dias atrás eu postei um vídeo sobre o segundo jogo que eu fiz na faculdade. Gente, se você não sabe ainda, eu faço faculdade, tá? Eu não fico o dia inteiro em casa. Eu estudo, tá, galera? Vou deixar aqui. Ah, acho que aprendi o lugar. O vídeo que eu postei dois dias atrás. E também, gente, quero pedir pra vocês, por favor, nesse dia de compaixão e paz, que vocês assistam esse vídeo até o final. Todos os outros vídeos que vocês assistirem, por favor, gente, assistam até o final. Porque eu preciso alcançar uma meta até julho desse ano. Tá aqui a meta que eu preciso atingir. Eu tô pedindo isso faz alguns vídeos já. E como eu disse, eu estudo, né, gente? Mas eu não trabalho ainda. E por enquanto eu tenho meu tempo livre, mas daqui a pouco eu vou precisar começar a trabalhar. Então, se os vídeos do YouTube não estiverem me rendendo nada, porque no momento não estão, eu não ganho nada pra estar fazendo o que eu tô fazendo. Eu vou ter que diminuir a frequência dos vídeos. Porque, gente, é um tempo que eu gasto, né? Então, se vocês puderem assistir até o final, sério, me ajuda muito. Então, vamos lá. Se você joga COVID, você deve ter recebido esta mensagem. A caça começou. Você tá se perguntando qual é a desses ovinhos? Bem-vinda à Caça dos Ovos. Escondemos ovos coloridos nos fundos da tela de produção de visual de certos desafios de estilo. Você acha que consegue encontrá-los? Com a comunidade, encontre o máximo de ovos que puder participar nos desafios de estilo da caça aos ovos da primavera. Se as caixinhas do COVID pegarem 2 milhões de ovos até 23h59 do dia 22 de abril, você receberá um termo incrível na sua caixa de jantada. Boa caça, caixa nisso. Então, assim, né? Um pouco vago. Ha! Nessa mensagem. Então, a gente vai vir aqui nas nossas queridas notícias de moda. Vamos ver o que eles vão explicar mais disso, né? Nada. Não tem nada aqui, gente. Eles não explicaram mais. É só isso mesmo. Encontro em ovinhos. Então, assim, eu já fiz o daily. Que, no caso, se você entrar lá também, tinha 3 ovinhos no fundo da coisa de estilo. Ou seja, todo mundo tem a chance de encontrar esses 3 ovinhos. Você não clica neles, você faz o desafio e envia. Aí eles são contabilizados. Assim, o que eu entendi desse desafio, a gente tem que encontrar os 2 milhões. Toda a comunidade COVID. Minha conta, sua conta, todo mundo tem que encontrar os 2 milhões. No caso, tem que encontrar ovos somando 2 milhões. Mas tem o mundo inteiro e tem até o final do dia de amanhã. No caso, até 23h59 de amanhã. Então, a gente consegue. Todo mundo vai ganhar esse prêmio. Até porque eles não iam fazer um negócio desse e, né? Não dá um prêmio pra gente. Mas, então, vamos entrar aqui nos desafios aleatórios e ficar procurando. Provavelmente, se aqui no meu tem, no seu não deve ter. Ó, achei. Achei um. Achei um. Tá aqui. Tá vendo? Vocês estão vendo? Não dá pra clicar nele. O que tem que fazer? Eu tenho que fazer esse desafio. Enviar ele e a gente conseguir contabilizar mais um novo. No caso, eu não vou ficar fazendo 30 mil desafios aqui, correndo e enviando, né? A gente tá achando. Vamos achar primeiro esses ovos. Depois, eu envio tudo e você também pode procurar. Então, aquele desafio, com certeza, eu vou fazer também. Tá naquela série lá e eu tenho algumas coisas. Agora, esse daqui, ainda bem que não tem nada atrás porque eu não ia fazer esse flashback mesmo, né? Então, ó, no meu desafio desse aqui não tem ovinho. Comenta aí embaixo se no seu flashback tem ou se no seu desafio ajudando a mãe tem ovinhos. No caso, esses que são do ralí eu vou fazer, né? Menos os flashbacks porque esse ralí a gente tá fazendo sofisticado pra dar um apoio. Ai, gente, tem aqui. Tem um ovo ali, vocês estão vendo. Isso tá muito legal. Alguém entrou nesse desafio ontem e não tinha ovinhos e hoje tem? Bem legal, gente. Muito legal mesmo. Ó, esse aqui com certeza tem, gente. É de coelhinho. É do dia de hoje. Páscoa e etc. Óbvio. Será? Ó, no caso, os ovos que tem ali eu acho que são de decoração. O único que conta é esse azul mesmo. E sobre todos os desafios eu tô achando que é só o azulzinho que conta. Não os outros ovos que estão no fundo. Porque no dele tem três. Então eu não sei se os três contos eu acho que são só esse azul. Vamos ver aqui. Não tem esse, gente. Não tem, ainda bem. Vamos ver nesse daqui. Gente, a gente vai entrar em todos os desafios do COVID. Não tem nada também. Royal Nanny. Ah, ó. Quem lembra do meu vídeo referências? Isso aqui é do Super Nanny. É inspirado em Super Nanny. Esses dias aí teve um coisa inspirado em Game of Thrones. Quem viu, tem muitas referências aqui no COVID. Ó, esse aqui já, já, pra lembrar de fazer. Mesmo não tendo o ovinho. Ó, aquele roupão lá que a gente usa sempre. Tá aqui, né? Esse roupão que bom. Porque eu paguei mais de 500 dinheiros naquele negócio. Tem que usar mesmo. Ai, um ovo lá atrás. Ah! Vocês viram? Gente, a boneca não apareceu. Aí, o ovinho lá atrás. Ó, esse a gente já sabe o que tem que fazer. Que bom. Eu ia fazer mesmo. Eu tenho esse negócio daqui e a gente empresta. Perfeito. Vamos entrar aqui. Beijo envenenado. É um flashback? É. Ih, gente. Não tem ovinho, não. Bom, até onde eu imagino, eles não vão colocar o ovinho atrás das dolls num lugar que você não consiga enxergar. Eu imagino que todos sejam bem fáceis de encontrar, então não tem problema. Ou usando... Nossa, não teve já um desafio parecido com esse? Aquilo é um ovinho, gente? Ali na escada? Olha, tá bem difícil de enxergar, mas eu acho que é. Mas tem um outro ali mais pra cima. Não tô enxergando, gente. Alguém pode me dizer se é? Gente, eu vou fazer minha parte. Não sei vocês, entendeu? Eu vou fazer aqui. Os desafios tem que fazer pra pegar o ovinho. Não sei vocês. Achei. Ah, esse aqui tá fácil. Gente, será que aquele outro era ovinho? Esse aqui tá tão assim. Oi, tudo bom? Tô aqui. Agora que ele lá tava, tipo, enfiado na escada, lá no fundo. Não sei, gente. Não sei, entendeu? Segredo do rei. Vamos ver se aqui tem. Tá acabando os desafios já. Tem. Tem um ovinho ali atrás. Último desafio. Vamos ver se aqui também tem um ovinho. E não tem. Viu, gente? Pra mim tá aparecendo esses ovinhos em lugares aleatórios. Não sei se pra vocês vai aparecer, como eu disse. Achei muito legal isso que eles fizeram. Realmente, esse foi um... Esse foi um evento bem interativo, né? Você ter que entrar no desafio e enviar ele. E procurar ali os ovinhos. Isso é bem legal. Parabéns, Colbert. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa caça aos ovinhos. Os desafios do Colbert. Comenta aqui embaixo quantos você conseguiu achar. Não contei um por um nesse vídeo. Mas aqui vai estar a quantidade de ovinhos que eu achei hoje. Contando com o meu dele, que tinha três. Tá aqui. Encontrei isso aqui de ovos hoje. E você? Quantos você encontrou? Não esquece de deixar o seu like. De compartilhar esse vídeo com essa caça de moda. Se inscrever. E de comentar aqui quantos ovinhos você achou. Até o próximo vídeo. Tchau!